Para os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, é juridicamente possível o reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. O colegiado caçou a sentença e o acórdão de segunda instância, que haviam definido a extinção do processo, ajuizado por dois irmãos consanguíneos, com o objetivo de ter declarado o vínculo socioafetivo entre eles e uma suposta irmã de criação após o falecimento dela. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo de primeiro grau de extinguir o processo sem resolução do mérito, por entender que o pedido não teria amparo no ordenamento jurídico. O TJ considerou que a falecida não buscou ser reconhecida como filha dos pais dos autores da ação, o que impossibilitaria o reconhecimento de parentesco colateral socioafetivo unicamente para atribuir direitos sucessórios aos irmãos. No recurso ao STJ, foi alegado que as instâncias ordinárias não observaram as previsões do Código Civil e, com a extinção do processo, foi impedida a produção de provas que pudessem demonstrar a relação afetiva existente entre os recorrentes e a irmã de criação. Mas para a quarta turma do STJ, a declaração da existência de relação de parentesco de segundo grau na linha colateral é admissível no ordenamento jurídico e merece apreciação do Poder Judiciário. Ao dar provimento ao recurso especial, o relator, ministro Marco Buzzi, explicou que a admissibilidade do pedido deve ser pautada na falta de vedação legal expressa e na compatibilidade em tese entre a pretensão dos autores e o ordenamento jurídico vigente. O relator destacou ainda que justamente pela falta de reconhecimento do vínculo socioafetivo de primeiro grau é que foi necessário o ajuizamento da ação. Já quanto à questão de eventual motivação exclusivamente patrimonial, o ministro disse que ela deve ser analisada à luz das provas, mas que isso não impede o ajuizamento da demanda. Obrigado.